Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. Espero que esteja tudo bem com você, tudo bem com a sua alma, tudo bem com a sua família, apesar das adversidades. Quando eu digo espero que esteja tudo bem com você, eu não estou dizendo isso para aquele que está livre de adversidades, mas que para aquele que, apesar das adversidades, está conduzindo bem a sua vida com os olhos em Cristo, com o coração cheio de fé nas promessas do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no final de um dos capítulos, ele termina assim, consolaivos uns aos outros com estas palavras. Assim, Paulo mostra uma das muitas finalidades das palavras, era de consolar os seus ouvintes ou os seus leitores, pois as palavras, a palavra de Deus, a palavra dita, tem esse poder. E eu gostaria de que você aproveitasse o dia de hoje, porque a maioria vai me ouvir, me ver no domingo, aproveitar que o domingo é um dia de folga para a maioria das pessoas, é um dia que a maioria está em casa, está em família, está descansando o corpo, está descansando também o seu coração, que você usasse esse dia e esse tempo para ligar para alguém, isso, ou ligar, ou mandar um áudio, ou escrever uma mensagem bem bonita. A maioria dos vídeos que eu gravo tem a finalidade de abençoar aquele que ouve, e você, a maioria que busca esses vídeos, busca com a finalidade de receber um benefício, uma palavra, de ser abençoado. Mas o vídeo de hoje é para incentivar você, abençoar outros, encorajar outros, consolar outros, e de que forma? Através das suas palavras, seja ela escrita, seja um áudio gravado, seja um telefonema. Então, eu gostaria que você buscasse no seu coração e pensasse em três, quatro pessoas que você poderia fazer um telefonema, que você poderia se comunicar agora. E com qual intenção? Eu tenho certeza que enquanto eu falo, algumas pessoas virão a sua mente e virão no seu coração. Que pessoas? Aquelas que estão afastadas de Cristo, aquelas que estão distantes da igreja, aquelas com quem você não fala há muito tempo e a quem você não vê há muito tempo. Ou aquelas que vieram na sua memória, que você conhece, que não estão tão distantes, mas que você sabe que estão atravessando períodos difíceis, períodos complicados. Ou aquelas dentro da sua família, irmãos, pais, mães, filhos, primos, esposa ou marido, dependendo da situação. Esses são os tipos de pessoas ideais, que talvez estejam num domingo como esse e não estejam tão bem quanto você está, não estejam em família quanto, como você está. E que precisem, precisam dessas palavras. Então, eu gostaria que você se comunicasse com essas pessoas. Pega o telefone, liga para essa pessoa agora, bate um papo com ela, gasta um tempinho falando com ela por telefone, ou grava um áudio, claro, um áudio mais extenso, bem elaborado, palavras bem elaboradas, ou escreva uma mensagem muito bem escrita, com palavras bem pensadas. Use essas formas de se comunicar. E o que você vai falar? Qual é o conteúdo do que você vai falar? Bom, eu aconselharia dois tipos de conteúdo. O primeiro conteúdo tem que ser compatível com a situação dessa pessoa que está na sua mente. Se for apenas uma pessoa para matar a saudade, então o conteúdo da mensagem deve visar matar a saudade. Se for uma declaração de amor para alguém que você ama muito, então esse deve ser o conteúdo. Se alguém que está acamado, se alguém que está sofrendo, a palavra então deve visar consolar, encorajar essa pessoa. Se é uma pessoa distante, afastada dos caminhos do Senhor, da igreja, então a palavra deve ser de encorajamento a ela retornar. Você deve falar do amor de Deus para essa pessoa. E se for algum familiar seu, algum desses entre os quais fazem parte do seu sangue, deve ser palavras, então, voltadas para a família. Então, são esse o tipo de conteúdo. Conteúdo compatível com a situação dela. O segundo item que deve haver nesse conteúdo é que deve ser palavras de encorajar palavras de encorajamento, de consolo, de conforto. Palavras que essas pessoas vão ouvir e vão entender que vieram de Deus para elas. Vieram de Deus para elas. Vieram de encontro com a necessidade e a situação delas. E ao ouvi-las, ao receber essas palavras, algum impacto pode acontecer. Algum resultado tremendo, positivo, terá. Então, faça isso. Gaste um pedaço do seu domingo ou abra mão de alguns minutos do seu descanso de hoje e faça isso. Eu tenho absoluta certeza que esse vídeo não chegou em vão. Eu estou em absoluta certeza que enquanto eu falei, muitas pessoas vieram ao seu coração e até apertaram o seu coração e você já está até com pressa que esse vídeo acabe para fazer isso. Faça. Pode ter certeza que os resultados serão bons. Eu até vou te desafiar fazer algo. Depois que você mandar mensagem ou ligar ou um áudio ou até, se possível, se encontrar, escreva aqui o testemunho, os efeitos que teve, como essa pessoa recebeu as suas palavras. Escreva aí, porque eu tenho certeza que essas pessoas serão ricamente abençoadas e você também será tremendamente abençoado por ter sido um canal de Deus para abençoar essas pessoas e essas vidas. Amém, queridos irmãos? Quanto ao restante do dia, desfrute com a sua família, desfrute com a sua esposa, desfrute com o seu marido, desfrute com os seus filhos. Hoje é o dia que os puritanos diriam que é a feira da alma. Gaste tempo com a palavra, com a oração e coroa esse dia com o culto público à noite ou de manhã, conforme o horário da sua igreja. Tenha um bom dia, na paz e na graça do Senhor.